Olá, meus queridos alunos daqui do Escola Online. Aqui é o professor Tales, de português, e hoje vamos trabalhar sobre o contexto de produção, circulação e recepção de textos. Novamente, focados no quesito das fake news, e aqui a gente vai ter algumas questões que a gente vai poder explorar um pouco da interpretação de texto também, e por fim, a feitura de um cartaz, de uma campanha própria nossa, que a gente vai conversar também um pouquinho aqui nessa aula. Mas antes de a gente começar essa aula, gente, que está muito bacana, dá uma passadinha nas nossas redes sociais, nos sigam por lá, tem muito conteúdo legal saindo o tempo inteiro. Além disso, gente, não deixe de se inscrever aqui no nosso canal, ativa o sininho de notificação também para ficar sabendo sempre que os professores aqui do Escola Online soltarem um vídeo novo para vocês. E vamos para a aula! Bom, gente, o texto 1 é um texto que é uma notícia que fala sobre os golpes pela internet nesses tempos de isolamento social. E aqui a gente tem especificamente dois golpes que ocorreram, que é sobre o período grátis de Netflix, nesse período de isolamento, e também sobre a questão do auxílio cidadão. A primeira coisa que a gente tem que olhar aqui, primeiro, eu creio que seja a parte interpretativa do que isso demonstra na nossa sociedade. Então, isso mostra com uma tristeza muito grande para nós que a nossa sociedade, mesmo num período tão crítico como o período da pandemia, tem gente tentando se aproveitar das pessoas menos informadas, das pessoas sem o letramento digital. e com um serviço, como a Netflix, que é um serviço que atrai muito as pessoas, visto que, nesse período que a gente está isolado, meio que as opções de entretenimento são limitadas, e também o programa de auxílio, o cidadão, que no caso é um auxílio financeiro, que muita gente precisa de fato, tem muita gente desesperada em torno disso, as pessoas estão se aproveitando dessas coisas. Então, por isso que a gente vê que a fake news realmente se configura como um crime, porque essa coisa da Netflix, do auxílio cidadão, há o roubo dos dados dessas pessoas, e esses dados são usados para outras coisas que são bem negativas mesmo. Bom, o auxílio cidadão ocorreu quando ainda a proposta era a proposta inicial do governo, de apenas R$ 200,00, depois o Congresso Nacional, indo contra a proposta do presidente, colocou em R$ 600,00 esse auxílio. Então, ainda é antes do Congresso rebater essa proposta do governo. E o que ocorreu aqui é que vários trabalhadores acabaram seguindo essas notícias realmente pela questão do desespero. Então, a gente vê que, inicialmente, que é uma notícia que vai falar sobre o que está acontecendo e já dá alguns exemplos específicos aqui para nós de problemas que a fake news podem acarretar na nossa sociedade. Bom, o texto 2 já é o texto que vai falar sobre a pesquisa que está acontecendo em relação a esse processo de enganação que está rolando aí diante dessas fake news. Então, é um estudo que está sendo feito na USP pela professora Daniela Oswald, juntamente com a aluna Marcele Pedroso, e o objetivo é exatamente você pegar esses mensagens enganosos que estão realizando esses golpes, ver quais são as redes sociais mais usadas com isso e perceber também como que as pessoas estão reagindo a esse tipo de coisa. Porque aí, juntando todas essas informações, eles conseguem fazer um filtro de como que esses crimes estão acontecendo para conseguir fazer com que esses crimes possam ser prevenidos, para que a gente possa se conscientizar em relação a esses golpes cibernéticos. Então, vamos à nossa interpretação de texto. Atividade 1 é perguntada para nós sobre o principal assunto dos dois textos. Então, primeiro, se a prevenção é a Covid, a gente vê que, apesar do contexto ser o contexto da Covid-19, não é a prevenção. A fake news durante a pandemia poderia ser um tema secundário, os crimes na internet durante a quarentena, com certeza, e as pesquisas para combate à Covid também não. Porque aqui é o combate aos golpes que estão acontecendo durante esse período da pandemia e não ao vírus em si. Então, portanto, nós teremos a letra C como assunto principal. Bom, gente, aqui tem o objetivo do primeiro texto. Então, apenas naquele primeiro que mostra as imagens, e tudo mais, então, primeiro, conscientizar as pessoas se mantendo no isolamento, não, não fala de conscientização, não fala de isolamento social em si. Alertar as pessoas sobre as fraudes, com certeza, são alternativas, então, alertando aí, inclusive mostrando a imagem da fraude. Então, aí você já fala assim, pô, recebe essa imagem, então você já sabe que não é para você clicar ali, não é para você promover aquilo. Além disso, vender produtos da Netflix de jeito nenhum, e, por último, promover ações do auxílio emergencial, também não. A promoção dessas ações é feita pelo governo e não ali pela notícia. Então, no caso, simplesmente se alerta mesmo para que as pessoas se cuidem nesse momento e cuidar principalmente de combater esse abuso e se prevenir desses crimes. Bom, gente, na atividade 3, fala mais especificamente do texto 2, e diz que é correto a gente afirmar o que exatamente. Primeiro, que 80% da população brasileira tem acesso à internet. Não, isso não é verdade. Inclusive, se não me engano, por volta de 50%, esse acesso torna bem baixo, na verdade. E também não é tão relevante para o texto isso. A pesquisa é realizada com os estudantes da USP. Também não. A pesquisa estava online para todo mundo que pudesse mandar os dados, para que esses dados pudessem ser analisados o máximo possível. A participação da pesquisa é voluntária, é corretíssima. Você poderia se voluntariar para poder ajudar ali. E, por fim, os golpes durante a pandemia têm causado estresse. mas, sim, com certeza, esse estresse tem ocorrido e um certo medo, receio das notícias que estão acontecendo, mas também não é algo que é enfatizado no texto 2. Então, é uma informação real no nosso mundo, mas que não necessariamente é enfatizado no texto. A atividade 4, a gente vai ter que afirmativa que não expressa o objetivo do estudo da USP vai ser o quê? Então, afirmativa falsa. Primeiro, então, compreender como as mensagens enganosas contendo golpes atuam. Sim, é para fazer isso. Então, é exatamente isso que eles querem fazer, compreender essa situação para conseguir se prevenir dos golpes mais para frente. Segunda, levantar o número de pessoas que receberam benefício emergencial. De jeito nenhum, isso não é feito aqui. Na verdade, você quer levantar o número de pessoas que estão sofrendo golpes em relação a essa fake news do benefício emergencial. Além disso, verificar como reagem as pessoas que caem em golpes perfeito, porque vendo essa reação a gente consegue promover reações melhores. E, além disso, verificar quais redes sociais são usadas com maior frequência, porque assim a gente poderia alertar as pessoas dessas redes sociais. E, além disso, entrar em contato, às vezes, com os próprios administradores para que essas postagens sejam banidas da rede. Bom, gente, por fim, a gente tem a atividade 5, que traz aqui a afirmativa do Richard Dawkins, do gênero egoísta, falando, quando você planta um meme fértil em minha mente, você literalmente parasita meu cérebro, transformando-o num veículo para a propagação do meme. Exatamente como um vírus pode parasitar um mecanismo genético em uma célula hospedeira. Então, ele está falando um pouco sobre isso. O meme, esse tipo de mensagem na internet, que é no geral engraçado, às vezes pode ser meio maldoso, mas no geral é algo engraçado, e que fica grudado na mente, aquela mensagem chiclete mesmo. E ele fala, quando você faz isso, você automaticamente faz com que aquilo internalize em mim e que eu passe aquilo para frente. Então, esse sentimento em relação ao meme, também pode ser visto em relação às fake news, porque as fake news são muito sensacionalistas, e a gente tem a tendência passar essas mensagens sensacionalistas para frente. E aqui, ele fala sobre a gente produzir um cartaz e tudo mais, como forma de conscientizar. E aqui, eu trouxe para vocês alguns cartazes e algumas propagandas que já existem, para vocês se inspirarem. O primeiro aqui, eu acho bem legal, que é meio que um infográfico explicando o que você deve ver na notícia, o que você deve procurar, como você deve se portar e ir colocando o smartphone ali em ênfase. O segundo ali, é uma campanha mesmo da fake news não, e também mostrando ali as coisas que você deve procurar. E essa campanha, inclusive, das eleições de 2018, que inclusive, tiveram um grande problema com a questão das fake news, mas isso não é assunto da aula. Além disso, a gente vai ter ali essas pequenas manchetes que saíram no Globo, o que os olhos não veem a gente investiga. Então, o que você não consegue ver, a Globo vai olhar para você, vai verificar ali se realmente está certo. Mentiras têm pernas curtas, mas calda longa, ou seja, essas mentiras são contadas, elas têm um rastro que leva a você entender por que elas estão sendo propagadas. E onde há fumaça, há fogo ou não. Então, onde às vezes você coloca esse sensacionalismo, pode ser que tenha fogo, mas muitas vezes é apenas o sensacionalismo mesmo, o puro e simples. E as duas de baixo, elas já são mais diretas para aquela linguagem emotiva. Então, se você está na dúvida, não compartilha, se você não sabe, se aquilo é real mesmo. e é mais legal aqui, que não pague o pato, confie em quem apura o fato, faz uma rimazinha, ou seja, não paga mico, não faz essa besteira de mandar essas informações para as pessoas sem saber de fato, e confie apenas naquelas fontes que realmente você pode apurar se são reais ou não. Beleza? Então, aí tem vários tipos de cartazes que vocês podem se embasar para construir o cartaz de vocês. Além disso, galera, depois que fizer esse cartazinho, compartilha com a gente nos comentários para a gente dar uma olhada, para a gente poder interagir aqui pelo canal também. Tá bom? Então, gente, espero que vocês tenham gostado dessa aula. Se gostou, deixe aquela curtida, deixe um comentário bacana também, que é sempre muito bom ler os comentários de vocês. E por fim, galera, espero que vocês tenham uma ótima semana de estudos. A gente se vê no próximo vídeo.